Batalha final O Sol Assur agora resta Na pés de Eltharion Solemn Survive esta noite verde E Eltharion Já saberá O que é O Inevitável se aproxima Grompans está chegando Apesar do fracasso de Eltharion Na tentativa de eliminar a ameaça do Speedy Verdes O Elfo jamais desistiu de promover ataques preventivos Contra tais criaturas Enquanto isso, ele trabalhou de forma incessante Para reforçar as defesas de Thor e Verese Usando as estruturas de até o Tamar Para obter informações e treinar guerreiros especiais Tendo em vista a proteção da cidade De fato, Eltharion não podia ficar de braços cruzados Enquanto a grande maré verde de Orcs e Goblins Beligerantes agigantava-se cada vez mais mundo afora Conforme esperado, contudo Conforme esperado Com todos os esforços extra-muros dos Azur Não foram suficientes E essa é saber se as medidas entre a Muros o serão A primeira invasão do Eltharion dos Goblins Conseguiu facilmente sufocar as defesas da cidade Causando um sofrimento que traumatizou os habitantes O rastro da destruição do Pansa Deixou o outro agora grandioso a cidade em frangalhos Indistante da gloriosa metrópole do passado Agora ele está de volta e quer fazer uma Orgia de destruição em Torivireze Não há como negar que indivíduos como Grom São uma mácula para a civilização Aos idôneos a única alternativa é destruir Por completo o Pansa e por fim As ambições desse monstro Beleza É gente pra caralho Não pega mesmo Não pega mesmo a guarnição Nem precisava ter esperado Meio zoado isso Devia pegar Afinal está atacando Torivireze Agora já sei que não pega Enquanto Eltharion expulsava a grande horda de Grom Das muralhas de Torivireze Seu punho se encerrou involuntariamente em sua lâmina com o milho Ele jurou defender a cidade contra os desejos Insaciáveis do rei dos Goblins Assim como o pai o fez Mas agora era pessoal Ele se lembrou repetidamente da primeira invasão de Grom Que levou a morte de muitos de seus familiares Seu irmão foi brutalmente despedaçado Pelo próprio Goblin obeso Hoje tanto o dever quanto a vingança serão cumpridos Não é escapatória para o Bansa Não comanda porque Já fica com uma facção padrão Eu até reclamei disso na Pluscar Que seria bom se você comandasse A gente vai tomar muito tiro Muito tiro Mas acho que a gente consegue segurar o suficiente aqui pra Machucar eles É aqui que está vindo a torre Vai vir aqui e aqui Provavelmente os dois aqui né Vou deixar dois caras escondidos aqui O Eltara vai ficar aqui de Tocaia Você vai ficar na muralha Meus Leões Meus Leões vão ficar aqui Meus Cavaleiros também vão esperar a chance Vamos ver eles aqui Todos montados em grifos Bem legalzinho Uma Fênix também Uma Fênix também Acho que tem diálogo sim gente Eu lembro Acho que tem diálogo Vamos esperar Antes de tomar decisões O cara aqui tem um grifo E ele tem uma águia Coisas que seriam muito úteis aqui na muralha Para defender Mas né Não quer ajudar não ajuda Eu sempre conheço que esse dia Vão virar Grom O apetite para a destruição não sabe E ele deixou sua malha Horda para as portas de nossa cidade Uma vez mais Passem as ruas Mas se necessário Vamos voltar E fazer um último A gente não vai ficar em frente da cidade A mais tudo A pedra Não deve ser Não se desistir Porque a destruição Seria o catálico Para toda a morte O que é Lembra Seja Se a pôr Se for 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 O Vamos lá! Não vai nem passar da primeira muralha. Não vai assim. Nossa! O cara focou muito aqui com a artilharia. Cadê a artilharia deles? O que essas minhas habilidades fazem? Atrapalha a formação de unidade. Afeta tropas aliadas. Regarga de munição. Estou pensando em levar ele para bater essas artilharias aqui. Não, melhor não. Pega esse chefe de guerra aqui. Como você disse! Acho que já deu ruim, né? Você sozinho não vai segurar essa galera aí. Próximo agora! Sem descanso! Para descanso! Minha inimiga! Como você disse! Calma aí! Calma aí! Calma aí! A bruxa do Rio de Janeiro! Cavadeiros do Grifo, dá uma força ali. Fica lutando, fica lutando, não precisa sair não. Sai você e vem pra cá. Ele tá indo pra caralho aqui. Tem o Orknegro brigando de lado gostinhosos. Tem outra brecha na muralha aqui. Segura as torres. Então fecha aqui também. Tem uma galera entrando aqui. Correndo. Pra quem mata esse bicho? Fênix, vem pra cá também. Ela tá subindo os orques negros aqui. Dá uma força aí otário. Fênix, vem pra cá na verdade que tem menos gente. Nem o projeto da torre veio melhorado. Aí é triste. Mas ainda não estão pensando em atacar aqui. Mas ainda não vai pegar nessa obra. Assim, não vai pegar. Mas ainda não vai pegar uma fã. Um jogo de ali. Um jogo, devemos ter uma fã. Um jogo, devemos ter uma fã. Um jogo, devemos ter uma fã. Um jogo, devemos ter um jogo de. Entendido. Para Lodern e para a guia-tri. Elfrai Halasdai! Mestre dos poes! Defendendo ordem! Para a batalha! Cadê o Grom? Eltharion! Beleza, o duro de pedra aqui recuou. Tem um cara de wyvern que está vendo ai. Acho que isso aqui agora é recuar. Vamos recuar, vamos recuar. O warden marcha! Entendido! Nós vamos obter! Fora! Nós avançamos! Assur, avançamos! Com ele! Sim! Esse lado aqui foi de boa. Tem muita unidade vindo ainda ai para a gente tentar segurar. Não precisa que os arqueiros subam aqui primeiro para cobrir a retaguarda né? Cobrir a nossa recuca ali. Leões também, pode passar! Passa, 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 passa! Vou atacar um fogo na entrada ali. Vou atacar um fogo na entrada ali. Quem que está brigando aqui? Vocês provavelmente vão morrer cara, mas eu boto feio em vocês. Recua! Tem um general muito fodido aqui. Se a gente pegar uma jaula a gente mata. Mas eu estou guardando a minha jaula. Inclusive tem um xamã aqui. Isso é bom de matar. Recua, recua todo mundo! Vai, 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 vai! Recua, gente! Pega aquela serpa ali para a gente ganhar tempo. Eu mandei vocês recuar. Por que vocês estão puxando ele para cima mesmo? Eu mandei vocês recuar. Por que vocês estão puxando ele para cima mesmo? Eu estou guardando ele para você. Eu não vou ativar. Eu vou guardar ele para cima mesmo. Por que vocês estão puxando ele para cima mesmo? Por que vocês estão puxando ele? Eu estou guardando ele para cima mesmo. Vamos lá! Apareceu no portão em cima mesmo. Tomou! Essa bruxa do Ritodora parece que ela solta a magia da esfera Chama o arco fugindo, não deixa Quem está aqui ainda? Perseguir a Serp Pega o general da Serp Preciso de um general Preciso de arqueiros aqui Fica uma infrontaria aqui Correu o general deles, pega a Serp de volta Acho que o Groen e o Kisdaxcar ainda Beleza, matei o Chama deles Tem que tomar cuidado porque tem as armadilhas aí que vão ser ativadas Tentar dar uma força pros caras que eles estão sofrendo com a aranha Tentar dar uma força pros caras que eles estão sofrendo com a aranha Eles são antigrandes mesmo então Ok, essa magia Mas não sou eu que estou usando essa magia E a bruxa está lá longe Eu juro Está estranhos Pega vocês dois aqui, eu preciso de mais flechas aqui no meio Acho que é onde eles vão focar o ataque Onde mais posso pegar eles do lado? Aqui na muralha, vai lá Onde mais posso pegar eles do lado? Quero saber cadê a pança Aí atrás, recuado né Tem uma galera aqui, mas vai dar uma volta aqui ó De que teríamos esses gomens traçoeiro Tem que ser da tráxoeira Os ordens chegam Os doctrines se terem Tá, toma cuidado aí, Otário, senta o barulho de flecha... Mata essa galera aí e vamos recuar! Eu tô guardando minha jaula pro Grom, mas ele não vem... Que bom a armadilha! Vem cá vem. Esses arqueiros aqui. Fênix é um portão, ele solta um fogo. Mandou uma lua aqui. Um monte de squigs pegando as arqueiras ali, vacilei. Só me mata no Charmin aqui pra me garantir. O Asurion nos guia! Beleza, sai daí Otálion. O reforço já está chegando. Aguardo aquele que chamam de Grompansa que está se escondendo do ataque. Não adianta nada capturar o grupo porque a facção dele já morreu na minha campanha. Falando pra pensar agora. Ele vai sumir. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. É isso aí, Fênix. O que é isso que você não sabe? Eu acho que o Grom vai ser o ultimo a invadir... Que vergonha... Obviamente se você fizer esse cerco com o guarda-fênix e uma espadachinha de Rueff provavelmente vai ser uma batalha muito mais fácil, mas... Toma aí um cerco defensivo com todas as DLCs... Vem cá, Javaleiros... Correu... Ninguém toca no Grom, ele é meu Ah, ele vai correr nem fudendo Nem fudendo que ele vai correr agora mesmo Eu não quero saber quem, eu só quero que ele morra Não sei se como em fugir Vai tudo se repetir, mata ele Tá aí, tá morto Tá morto É uma batalha tensa, mano, não nego É uma batalha tensa Acho que se você ficar o tempo inteiro na mural aqui você vai ser uipado bonito Muito bem, Otarion, você cumpriu seu propósito, salvou o Thor Ivereze mais uma vez Muito bem, excelente protetor Beleza, então vamos pegar aqui e executar os prisioneiros Eu tenho servido a mural A Asura não precisa mais se preocupar do goblinho O reino do goblinho Grom está morto E os caminhos lindam o caminho para um melhor amanhã O guardão não se juntou na celebração O monstro Vigilante do peso, quanto maior eles são, derrotou Grompans Relações diplomáticas mais 10 com os elfos nobres Atributo causa pavor ao lutar contra pele verdes Top Seria a vitória, né? Mas... Não deu em nada É isso Salvar aqui essa belezinha Agora deveria ter mostrado a tela de vitória Mas tá bugado Vamos ver A pós-crédita é essa aqui, gente A pós-crédita é essa que vocês viram agora A pós-crédita é essa que vocês viram agora Aí Beleza, não tem conquista nenhuma nova Dado que já tem a vitória dos elfos nobres Um 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 Obrigado.